Eu vou conversar aqui agora com a Nayara Moura, que está acompanhando uma operação do DETRAN para fiscalizar veículos estacionados de forma irregular. Nayara, nós não estamos falando de carcaças em calçada, nós estamos falando de veículos estacionados de qualquer jeito próximo à calçada, né? Bom dia. Bom dia, Aloares, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Aloares, inclusive a gente já tinha falado disso aqui no Balanço Geral, de que seria uma determinação do DETRAN tentar fazer um limpo ali na região da Vila Canaã, tirar esses veículos irregulares, que ficam estacionados de forma irregular, como se lá fosse terra de ninguém. E é justamente esse trabalho de pente fino que o DETRAN tem feito ali na região da Vila Canaã, foi deflagrada essa operação para poder retirar esses veículos estacionados de forma irregular. A proposta é desobstruir as vias públicas e liberar as calçadas para o trânsito seguro dos pedestres. A gente já tem aí um balanço dessa operação, mas daqui a pouquinho eu vou trazer, juntamente com a entrevista do presidente do DETRAN, o delegado Valdir, que vai estar aqui com a gente, e vai falar mais um pouco de o que foi feito lá na Vila Canaã, Aloares, e o que ainda vai ser feito lá para poder deixar a situação mesmo correta para o trânsito, né? As vias públicas liberadas ali naquela região. Daqui a pouco eu volto com a entrevista com o delegado Valdir, Aloares. Obrigado, Nayara. É um problema sério aqui em Goiânia, não só veículos estacionados em locais. Olha aí, quase um metro distante da calçada, né? Além de estar no local que não pode, que é uma rotatória, veículo que fica estacionado de qualquer jeito, aí desse jeito aí, e isso acontece em toda Goiânia, sem contar a quantidade de carcaças, né? Veículos velhos colocados em calçadas, em qualquer lugar, que além de atrapalhar o trânsito, também serve aí como criador para mosquito da dengue e outros bichos, sem contar também alguns botecos e comércios, lanchonetes, que ocupam calçadas e jogam o pedestre para o meio da rua. Obrigado, Nayara. Obrigado pela informação.